Gente, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês uma receita hiper prática, fácil e também muito econômica e que não deixa de ser muito saborosa, que é a pasta ao pomodoro, ou seja, um espaguete com molho de tomate. Eu sempre falo aqui no canal que eu mostro para vocês aquilo que eu vejo e aquilo que eu vivo, porque sempre quando eu posto algum vídeo de receitinha tem sempre alguém dizendo Ah, não é assim, não é cozido, é assado, enfim, eu estou compartilhando com vocês o modo como eu faço, como eu aprendi com o meu marido, com a minha sogra, como os meus amigos aqui na minha região fazem, ok? Bom, antes de começar o vídeo, eu quero mandar uns beijos para as meninas da maratona. Isso mesmo, gente, a maratona. São as meninas que estão assistindo os vídeos antigos. Então, é a Fernanda Andrade e Fernanda Cavalcante, a Marta Ferreira, a Luciana Neiva e a Maria Palenski. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Grande beijo para vocês, meninas, e mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e por vocês estarem aqui no canal do La Finestra. Bom, para a nossa receitinha, nós vamos precisar de um pouco de água, extrato de tomate. Hoje meu marido está viajando, ele não vem almoçar em casa, por isso eu vou deixar um pouco desse extrato de tomate em polpa, porque ele gosta mais do extrato batido e fica também a gosto de vocês. Esse daqui está batido e ali eu deixei com uns pedacinhos mesmo do jeito que vem na latinha. Um dente de alho, sal, azeite doce e o espaguete aí da sua preferência. Aqui já está a panela com água, com sal. Essa panela é própria para cozinhar espaguete, essa aqui já vem com escorredor, mas é claro que você faz aí na sua casa ou com a panela que você tiver. Em outra panela, nós vamos preparar o molho. Então, eu já coloquei aqui o dente de alho. Esse dente de alho, ele vai ser descartado, é apenas para aromatizar. E nós vamos colocar tudo junto mesmo. Então, eu só para mostrar para vocês que eu já coloquei o óleo e o alho. E agora eu vou colocar o molho de tomate, o sal e a água. Já coloquei tudo aqui na panela e eu estou cozinhando com a minha colherzinha fofa, gente, em formato de coração. Muito amor envolvido. Para quem não viu esse vídeo de comprinhas, eu vou deixar o link aqui. Então, aqui dentro da panela, sobrou ali um pouco do extrato, eu não quis colocar todo, mas não tem problema, porque se sobrar molho, é só vocês colocarem uma caixinha e guardar na geladeira. Aqui dentro da panela, tem mais ou menos uma lata e meia. Ela vem aqui, olha, com essa medida. Uma lata e meia de extrato de tomate, que é esse aqui com polpa. Enquanto o molho está cozinhando, eu já peguei aqui as coisas para preparar a nossa mesa posta. Vou usar esse joguinho americano vermelho. Na verdade, quando eu preparo pasta aqui em casa, eu gosto sempre de usar uma toalhinha vermelha e branca de xadrez, que ela é bem típica. A gente vê pelas ruas de Roma, naquelas mesinhas do lado de fora que eles botam, essas toalhinhas de xadrez. Eu tenho, mas a minha já está meio desbotadinha. Eu não estou assim mais usando ela. Tenho que procurar uma outra para comprar. Esse talher, que eu gosto desse toque retrô, então vou usar esse talherzinho aqui de poar. Louça branca. E eu estou na dúvida entre esses dois guardanapos. Vou usar o guardanapo de papel mesmo, até porque é uma mesa bem simples. Então, eu tenho esse aqui também, retrô, escrito Bon Appetit, pasta, pomodori. Muito, muito fofo. Esse guardanapo é da Bialet. Ele custava bem carinho, mas eu comprei na promoção. Então, acho que paguei um euro e alguma coisa por ele. Esse outro guardanapo aqui também é bem apropriado para hoje. Talvez eu utilize ele. E eu fiz um vídeo, já está gravado e editado, mostrando os meus guardanapos de papel. Porém, eu não soltei, que eu fiquei meio na dúvida se vocês iriam gostar de ver esse tipo de vídeo. Se vocês quiserem conhecer aí todos os guardanapos de papel que eu tenho, que não são muitos. Mas, enfim, vocês deixem inscritos aqui, por favor. Então, vou usar também taças, porque pasta pede sempre um bom vinho. E olha que ideia bacana. Aqui são as latinhas mesmo do extrato de tomate. Eu apenas lavei cuidadosamente, porque essas que eu tenho aqui no momento, elas são com rótulo de papel. Mas, já tem aquelas latinhas que vende no mercado, aquelas que já são impressas na própria latinha de alumínio. Então, fica aí a dica quando vocês comprarem uma latinha de extrato, não jogar fora. Guardar é só ter cuidado aqui para não se cortar. E como é uma coisa assim que a gente pode usar e depois jogar fora, não tem problema. Eu limpei direitinho. Então, essa daqui eu coloquei espaguete dentro. Essa eu coloquei um verdinho. Não sei se eu vou usar as duas ou uma só. Você pode colocar flores naturais também. Pode colocar pimentinha. Um pezinho de manjericão. Enfim, fica bem fofinho. Vocês sabem que eu gosto muito de decoração temática. Mas, eu vou mostrar para vocês agora um outro arranjo, que é bem usado aqui na Itália. Para tudo com esse centro de mesa. Hiper, ultra difícil de fazer. Gente, olha só que coisa fofa. Se eu fiz, qualquer um faz que realmente é só pegar o espaguete, amarrar ele no meio com uma fitinha. E está pronto o nosso centro de mesa. Eu já fui em vários restaurantes aqui na Itália, até restaurantes bem legais. E que tinha o espaguete amarrado como centro de mesa. Vocês estão vendo que é tão comum que ele está até ali, olha. Também no guardanapo. Então, fica a dica aí para vocês. Quando forem fazer uma pastinha. Sabe? Aquele dia que você está assim. Ai, meu Deus. Sem inspiração. O que é que eu vou fazer para o almoço hoje? Faz um espaguete ao pomodoro que a família toda vai gostar. É só colocar esse arranjozinho assim no centro. Então, a água já está ali em ebulição. Já vou colocar ali o nosso espaguete. Gente, o molho ficou pronto. Olha só que consistência maravilhosa. Daí a importância de deixar ele cozinhar bastante. Então, agora eu vou colocar ali o macarrão para cozinhar. Eu já coloquei ali o macarrão. E como eu falei para vocês, eu acho que eu falei no início. Que macarrão a gente não quebra para cozinhar. A proporção que ele vai amolecendo. A gente vai aqui, olha. Ajeitando com a mão mesmo. É porque eu estou com a outra mão segurando o celular. Mas, enfim. A gente vai ajeitando. Ele vai entrar todinho aqui na panela. Na parte que está água. E pronto. Não precisa cortar. Ou seja, quebrar o macarrão para poder cozinhar. Eu estou sem aquele medidor de furinhos. Que tem a medida para uma pessoa ou duas. Enfim. Porém, na falta. A gente pode usar esse furo aqui. Desse utensílio de cozinha. Tem um vídeo aqui no canal. Que eu mostro a utilidade desse furinho. Um pouquinho aqui. Então, agora é só esperar o macarrão cozinhar. Com alguns segundinhos, olha só. Ele já desceu por completo. E olha aqui. O meu garfão. É um garfo bem grandão. Não sei se ele está dando para vocês terem aí a proporção. Que é o que eu mexo aqui. O macarrão. Enfim. Geralmente as pessoas cozinham macarrão aqui. Qualquer pasta com sal grosso. Meu marido especialmente prefere o sal refinado. E ele não gosta de cozinhar com sal grosso. Mas aqui na Itália. A maioria das pessoas cozinham com realmente o sal grosso. E uma outra coisa que eu vou falar sobre o macarrão. É que vocês sabem que aqui na Itália. A gente come macarrão al dente. Porém, no norte da Itália. Ele é mais al dente ainda. Aqui no sul é bem similar. É o ponto de cozimento do nosso macarrão. É que a gente faz no Brasil. Eu agora vou esperar aqui finalizar o cozimento. Música Vejam só que resultado eu obtive aqui na minha mesa. Eu estou de verdade in love. Apesar de toda a simplicidade desta mesa. Não estou usando nenhum elemento aqui caro. Tudo muito simples. Mas eu achei que ela ficou com efeito maravilhoso. Efeito mesmo de cantina italiana. Então aqui no meio está o queijinho. Se fosse para um jantar. Aqui no meio nós poderíamos colocar velinhas. Veja só que charme. Resolvi usar esse guardanapo. Porque combinou bastante com o arranjo ali que eu fiz. Utilizei o meu quadrinho tomato. Que vocês já viram no vídeo de comprinhas. Para quem não viu. Vou deixar o link aqui. E olha ali como ficou graciosa. A nossa latinha que iria para o lixo. Dando vida aqui na minha mesa de pasta. Como apoio. Eu gosto demais dessas tábuas de corte. Então eu coloquei ali o vinho. A água em uma jarra bem simples. Que eles utilizam muito aqui. Nas cantinas. Bem assim estilo caseiro. Que às vezes eu vou. O pão já está aqui fatiado. Que mesa italiana. Não pode faltar o pão. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se você está chegando no canal agora. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito. Te convido a te inscrever. Que com certeza. Você vai gostar de ficar por aqui. No La Finestra. Grande beijo. E fiquem com Deus. Vocês não fazem ideia do perfume. Que está aqui nessa cozinha. Com uma receitinha. Muito prática. Econômica. Muito simples de fazer. E saborosa. Hoje eu vou almoçar sozinha. Porque o marido viajou. Acho que eu já falei para vocês aí no início do vídeo. Mas eu preparei dois pratos. Um para mim e outro. Eu ofereço a vocês. Mesmo que virtualmente. Para agradecer o carinho e a companhia de todos vocês. Que estão comigo todos os dias aqui no canal. Eu agora vou almoçar. Porque macarrão é uma coisa que eu também tenho que falar para vocês. Se come feito na hora. E bem que... Eu agora vou almoçar.